Eu sou a professora Patrícia, do Colégio Nexieta, de Porto Alegre, e nós viemos aqui conhecer essa exposição como uma finalização de um trabalho de um ano sobre a Segunda Guerra Mundial. O fato delas conseguirem tirar algo bom daquele momento tão triste da vida delas, essa esperança de que aquilo um dia ia terminar, que elas iam voltar à vida normal, os desenhos coloridos, os desenhos com vida, e às vezes a gente tem tudo e só vê defeito, só vê problema, então esse lado positivo, esse lado do sonho, da vida, foi o que mais me marcou. Me chamou a atenção a irmã que teve esse interesse de procurar essa coisa da família, esse amor que ela tinha, ela perdeu a irmã de vista e isso me deixou até emocionada. A réplica do quarto, porque os alunos puderam todos entrar no quarto e ver o quanto era difícil e ver trinta e poucas meninas naquele espaço e ser interativo. Gostei do fato dos monitores terem muito conhecimento e os alunos se sentirem à vontade para conversar, para perguntar, para questionar. A exposição toda, ela está muito bem montada. Agora, o impacto é o quarto. Pelo tamanho, a gente não consegue imaginar essas pessoas vivendo tanto tempo em silêncio num espaço tão pequeno. Então essa experiência é bem legal. E o fato de ter reprodução, o desenho do quarto feito por uma das meninas, que é um quarto idealizado, que é bem a questão que a arte liberta, porque é um quarto grande, os belichos estão distantes, existe um sofá, existem duas janelas, cortinas, uma situação ideal de um espaço para brigar tanta gente. E aí a gente olha para a realidade e aí fecha com a fala de uma das cuidadoras do quarto, que é a arte que vai libertar. A gente trabalha o ano inteiro no local. Na verdade, eu sou professora de geografia, mas em português eles fazem esse trabalho. Então eles já vêm com bastante informação. Só que aqui tem detalhes que elas não conseguem passar em sala de aula. Eles apresentam muito no trabalho deles. A experiência da sala de aula é uma experiência de reprodução. A gente nunca tem o original, a gente nunca tem a primeira fonte. Então o museu, ele vai complementar. Até porque só para ver as imagens ou ter informação, eles nem precisam sair de casa. Então, a questão física, a materialidade, só se consegue indo até esse espaço, aonde essa aprendizagem, ela vai ser interiorizada. É muito legal. E é muito importante para a gente ver como é que tudo aconteceu. Eu acho que a gente consegue conseguir ter uma ação melhor de como é que tudo aconteceu. É muito importante que a gente saiba, que a gente poder passar para nossos filhos, nossos amigos da segunda. Para saber que nem sempre tudo foi assim e que muita gente já superou bastante. O O O O O O O O P ,